O proprietário já plantou manga, plantou pitaia, ameixa. O que é isso aqui será? Então, esse aqui é o pé de ameixa. Aquele ali é pitanga, aquele de cima ali, aquele, esse, esse aqui é polcão. Esse aqui que é pitanga. Então tem vários plantios aqui, no meio da chácara ele plantou já, pé de jaca também. Aí, já está produzindo aqui. Tão pequenininho, mas já estou em formação, entende gente? Isso aqui, praticamente no meio da chácara. Ó, a chácara está, o começo dela está lá em cima, onde é que estou apontando. Aí desce, ele fez a cercadinha. No meio da chácara, laranja tem, já plantado de mão. Tem uma sombra boa aqui. Já está tendo, pia. Cerca aqui não tem, não tem, não tem choque não, né? Não, não. Pular aqui. Pulando a cerca, minha gente. Ó, ele cercou aqui um beijo do rio. Já tem aqui outras plantaçõezinhas, ó. O que é isso aqui, mexerica? Mexerica. Já está saindo, já, pé. Olha para você ver aqui, é do vizinho. Olha para você ver como é que eles cuidam. Plantar várias forças aqui, porque eles ficam aqui, né? Vem, prestar e... Ó. Tudo bem cuidado, entendeu gente? Então, você vai estar em uma localização excelente. Olha o que o vizinho fez ali, ó. Fez uns banquinhos. Tudo para... É o bem estar, né? O pessoal vem para cá no final de semana, ou tem gente que mora aqui perto. Será que o ônibus chega aqui? O ônibus colar? Passa na frente. E aqui nós já estamos na barranca do Rio das Cinzas. Choveu para caramba aqui. Vamos ver se a gente consegue... Chegar. Ah, tem mais escaneiro. É uma das épocas do ano que mais chove, meu. Então, esse aí é um dos limites aí. Quando chove bastante mesmo, até onde o rio chega, né? É igual o PR que está falando aqui, agora nós estamos em uma época que chove muito aqui. Então, esse aqui é o limite que o rio chega. O rio aqui está cheio. Entende? E olha o que você vai ter aqui na... Na margem da tua propriedade, meus amigos. Jogar a varinha ali, né, Pierre? Aí, tchau. Cuidado aqui que está um pouco liso. Quer ver que eu vou para o meio do rio? Olha, gente. Estamos aqui na barranca do rio. Quase escorreguei aqui, mas... Não vou dar um jeito de voltar. Agora eu vou mostrar de cima para baixo a chácara para vocês, certo? Acompanhem comigo. Meus amigos, como eu... Nós começamos o vídeo lá... Lá embaixo no rio, ó. Tá? Então, a introdução do vídeo foi lá. Aqui, nós estamos do lado de cima da chácara. Tá certo? Pode ver que a chácara é toda cercadinha, arame liso. Certo? Cerquinha nova, ó. Tudo arrumadinho. Certo? Tá pegando todo o celular aí, Pierre? Hã? Tinho e vivo. Tá pegando tinho e vivo. Certo? Nós estamos aqui a... Mais ou menos 7 quilômetros da cidade de Jabuti, no nortão do Paraná. Então, a entrada dessa chácara... Ela é aqui, ó. É nesse corredor. Você entra com o seu carro. A estrada principal é logo ali na frente. Você entra com o seu carro aqui e já dá de encontro com a sua chácara na beira do rio, que é o que muita gente quer. Muita gente almeja. Jabuti é uma cidade tranquila. Uma cidade de pessoas excelentes. Pessoas trabalhadoras. Essa chácara aqui, a água dela, é só fazer a ligação ali na frente que tem a água aqui, né, Pierre? Já tá instalado aqui nessa aqui, ó. Ah, já tá instalado? Já tá instalado? Ó. Então, essa... Essa preocupação vocês vão ter. Certo? Então, meus amigos, é uma oportunidade pra você que quer ter um cantinho, fazer um ranchinho, ou fazer sua própria casa, pra você ter essa tranquilidade e morar na barranca do Rio das Cinzas, na cidade de Jabuti, no nortão do Paraná. Certo? É uma chácara que ela não é tão... Ela não é larga, né, Pierre? Sim, ela... Ela deve ter o quê? De... Uns 12 metros aí, mais ou menos, de largura. E o restante ela vai... Cumprida... Até na beira do rio. Deve dar uns 100 metros. Então, você vai ter... Aí, mil e duzentos... Mil e trezentos metros de... De terreno. Aqui você pode fazer a tua horta, pode fazer... Criar uma galinha, canela amarela, certo? No finalzinho da propriedade, tem o bosque ali, que dá no rio. Então, com certeza, é uma oportunidade muito grande pra você que quer ter essa paz e essa tranquilidade. Pode ver como é grande o terreno. Vou dar uma visão aqui, ó, o vizinho. Ele fez a casa mais pra baixo do que a entrada do terreno. Certo, ó. Fez um pomar grande aqui, ó. Vamos focar ali pra vocês verem melhor. Aí. Fez um pomar grande. E ainda sobra espaço até chegar na beira do rio. E é o que você pode tá fazendo aqui também, certo? Até ele já plantou umas mudinhas ali, né, Pierre? De algumas coisas ali. De algumas plantas. E... Você pode continuar fazendo esse plantio. Com hortaliço, passas com frutas, verduras, enfim. Tá? É uma tela em branco pra você que procura uma propriedade na beira do rio das cinzas. Certo? O rio aqui, logo ali, ele faz uma curva, ó. E sobe. E aqui, pra baixo, ele passa aqui no fundo e ele desce. Aqui e vai adiante. Rio das cinzas. Aqui pega pega muito dourado, pega pintado, pega curimba, piapara, certo? É uma... é um... uma diversidade muito grande. Você vai estar no meio da natureza e há 10 minutos, mais ou menos, dentro da cidade de Avuti. 7,5 km. 7,5 km. Entende? Aqui ele já cercou, por que ele cercou? Porque ele fez um plantio de algumas... de algumas frutas, alguma coisa aqui. Então, pra não passar bicho, pra não passar animal, às vezes solta um gadinho aqui, Então, pra não ter nenhum problema. Se você fizer a casa ali no alto, você fica com uma visão panorâmica aqui, muito bonita. Tá? Então, meus amigos, é isso. Pra mais informações, entre em contato conosco. Nós temos o maior prazer de atender vocês. Fé em Deus, pensamento positivo sempre. E vem com a gente, meus amigos! Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal